Olá pessoal, eu sou o Luiz Assis. Vou mostrar como configurar e armazenar anexo no SAP Business One. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. O primeiro ponto está relacionado à configuração de anexo. Existe uma tela onde você configura a parte padrão relevante para todos os usuários. Administração, Inicialização do sistema, Configurações Gerais. Em seguida, você tem a aba Caminho, Configuração Geral de Anexo Padrão no Sistema. Você pode colocar o caminho na rede, Configurar na nuvem. E se você aponta o caminho, é referente a cada pasta, clicando nos três pontinhos e selecionando o caminho de acordo com a opção selecionada. Em seguida, clique em OK. Você tem também uma opção com o nome Atualizar Caminhos em Documentos. Mas, repare que ele está aqui desativado, pois eu estou com a tela em modo de atualizar. Se eu fechar a tela e entrar novamente, ele vai até perguntar, ó, gravar as modificações? Não. Retorno novamente em Configurações Gerais. Eu tenho aqui a aba Caminho. E o botão está ativo. Então, ele deixa agora eu modificar. Ele tem essa opção, Atualizar Caminhos em Documentos. Por exemplo, caso necessário, editar a pasta de anexo geral no sistema, você cria uma nova pasta, copia o conteúdo da pasta antiga para a nova pasta. Em seguida, informe o caminho da nova pasta aqui, clicando nos três pontinhos. Por exemplo, pasta de anexos. Depois, você tem esse botão, porque ele fica registrado o caminho lá dentro dos documentos. Por exemplo, eu vou fazer já um exemplo aqui para mostrar para vocês, ó. Módulos, vendas, cotação de venda. Vou navegar até o último registro. Para anexar um documento ou um arquivo, você vai clicar aqui na aba Anexos. E ele tem aqui o botão Procurar. Em seguida, Procurar novamente. Localizar o anexo. Então, ele tem aqui, ó. Anexo, cotação, exemplo 1. Open. Repare que ele vai pegar aqui, ó. O caminho da pasta Anexos, lá em cima. Então, ele vai armazenar o arquivo dentro dessa pasta. Por isso que é normal, o pessoal, às vezes, colocar a pasta no caminho na rede. Na versão 10 do SAP Business One, liberar algumas melhorias para armazenar na nuvem também. Então, isso vai depender muito da opção. Para concluir, eu tenho aqui o botão Atualizar. Eu vou mostrar mais exemplos depois, como que você armazena, exibe e elimina o anexo. Então, tem essa configuração geral. É importante somente o administrador modificar essa informação. Caso necessário alguma modificação, eu recomendo efetuar em base de teste. Após validar tudo com segurança, você pode efetuar na base oficial. Agora, sobre a usabilidade da aba Anexos, temos uns parâmetros importantes e mostrarei como anexar, exibir e eliminar o anexo. Primeiro, vamos na tela de configurações do documento. Administração, inicialização do sistema e você tem aqui a configurações do documento. Em seguida, você tem a aba Geral. Eu estou utilizando a versão 10 do SAP Business One. Ajuda sobre SAP Business One. Versão 10. Ele tem aqui, na aba Geral, anexos. Primeira opção, copiar anexos de documento base para documento destino. Tem até um vídeo no canal explicando essa funcionalidade. Então, se você tem um documento base e vai copiar para o documento destino, ele vai carregar o anexo automaticamente. Por exemplo, apenas para reforçar, vendas. Estou simulando na tela de potação de vendas, mas pode ser outra tela também. Anexos. Repare que eu tenho aqui um anexo. Para exibir o anexo, duplo clique na linha, você vai conseguir abrir o anexo normalmente. Caso você queira eliminar, ele tem um botão aqui para eliminar. Se você clicar aqui dentro e atualizar, ele vai eliminar o anexo da pasta onde ele armazenou. Para carregar um novo anexo, você tem na aba Anexos o botão Procurar. Procurar novamente. Vou selecionar aqui o anexo. Clique em cima dele, Open e atualiza. Ele tem até a possibilidade de você colocar aqui um texto livre, caso você queira colocar informação complementar. Então, você pode colocar um complemento aqui com mais detalhes sobre o anexo. Aqui, se você clicar em Configurações do formulário, ele deixa você ativar outras opções também. Então, por exemplo, aqui a data do anexo. Apenas como informativo, marquei a coluna visível e vou clicar em OK. Então, eu consigo enxergar aqui também a data do anexo, entre outras informações. Continuando com aquela flag que eu havia demonstrado, está aqui. Copiar anexos do documento base para o documento destino. Repare que eu estou no documento base, que é a cotação de vendas. Então, eu vou copiar para pedido. Então, com aquela opção, se eu for na aba Anexos, repare que ele copiou o anexo da tela anterior. Então, é bem prático. A outra flag que tem é importante não sobregavar anexos com o mesmo nome no arquivo. Ou seja, se ele ter o mesmo nome de arquivo, ele não vai sobregavar. Quando você tem essa opção desativada, eu vou desmarcar essa opção e vou clicar em Atualizar. Em seguida, eu vou marcar e vou mostrar o que o sistema faz com as duas opções. Primeiro, desmarquei. Então, eu vou lá em Vendas. Cotação de Venda. Vou navegar até o último registro. Então, por exemplo, na aba Anexos, já tenho aqui o meu anexo concluído. Então, vou pegar aqui, Procurar. Anexado. Procurar. Desktop. Anexo 1. Olha, ele está perguntando para mim, opa, já existe um arquivo com este nome? Gostaria de substituir um arquivo existente. Então, ele vai substituir. Não é uma boa prática. Ou, anexar arquivo com o novo nome. Então, se você deixar a segunda opção, clicar aqui em OK, ele vai anexar com o novo nome. Então, vai manter o anterior. Ele pega aqui, data, concatena com o horário também. É bem prático aí. Agora, se você deixar aquela opção marcada, ele não vai perguntar mais. Então, administração, inicialização do sistema, configurações do documento. Não sobre gravar anexos com o mesmo nome de arquivo. Em seguida, na aba geral, marquei a opção, não sobre gravar anexos, atualizar. Vou retornar na tela de vendas, votação de vendas. Vou navegar até o último registro, aba anexos. Procurar. E vou pegar o mesmo anexo. Primeiro aqui, que eu estava utilizando como exemplo. Open. Ele não perguntou. Porém, ele armazenou com o nome diferente. Então, essa flag pode ajudar muito também. Porque se por um acaso alguém marcar para substituir, pode, erroneamente, acabar substituindo sem a necessidade. Sem sua preferência. Então, é importante ficar atento com essa funcionalidade nova que foi liberada. Que vai ajudar muito no seu processo. E aqui, eu posso anexar vários documentos. Então, por exemplo, vou clicar aqui no procurar novamente. Eu tenho outro anexo diferente. O 2. Open. Atualizar. Para eliminar o anexo, clique na linha e você tem o botão eliminar. Atualize. Repare que ele diminuiu uma linha. Clico na linha. Novamente. Eliminar. Para visualizar o anexo, efetue um duplo clique na linha. Ou você tem aqui o botão exibir após você ter clicado na linha também. Ele vai mostrar o conteúdo para você. E você tem também a aba anexos em outras telas. Como, por exemplo, cadastro do parceiro de negócio. Então, é muito utilizado no dia a dia. Parceiros de negócios. Vou navegar aqui até um cadastro existente. Primeiro registro. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a aba anexos aqui no canto. Eu tenho algumas informações, como relatório de vencimento. Eu posso anexar uma consulta no Sintegra. Um e-mail enviado. Um contrato. São várias possibilidades. Outra tela muito utilizada também no processo de compras. Então, você pode anexar aqui na parte do pedido de compra. Alguma informação alinhada com o fornecedor. Relacionada ao pedido. Então, sempre quando você ver a aba anexos. Dessa forma, você conseguirá armazenar informações no SAP Business One na aba anexos. Espero ter ajudado. Um forte abraço. Obrigado.